Você vai encontrar um ótimo fato sobre Dinos logo! Há 15 anos, John Hammond teve um sonho. Daqui a meia hora, o sonho de John Hammond reimaginado se tornará real. Esta noite inauguramos o Parque Jurássico de Santiago com uma mega atra... O barco chegou. Chegou, senhor. Nossa, você viu aquilo? O que eu estou dizendo? É claro que viu. Todo mundo está olhando o quê? Acabou de bater! Bate, direto no pierre! Sem dúvida. Vai ser a coisa mais insana que vou ver esta noite. Nada vai esperar isso. Aliás, quem sabe o que tem no barco? Viu o memorando? Extra, repórter local preso sob pilha de cara de tábuas vulgarizadas. Você tem que me tirar daqui. Você pode ajudar o repórter? Ele está preso. Eu tentei puxá-lo, mas eu não consegui segurá-lo. Isso. Continue puxando. Estou livre. Obrigado. Isso vai me perder, oculícia. Isso vai me perder, o que é 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 que Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos precisar de um barco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que fez com ele? Eu quero aquele bebê! O que fez com ele? Ah! Espana! Espana! Ah! Espana! 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 Esp A CIDADE NO BRASIL 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 E aí